Você sabe qual foi a primeira coisa que eu pensei ao ver o seu rosto? Eu sei que você vai estranhar essa carta, tantos anos depois. Eu estive em alguns lugares, nada muito próximo. Lugares que talvez você já conheça. Quando eu saí daqui você era muito nova. Eu já não tinha mais nenhum desejo. Você pode estar se perguntando, Estela, se eu estou diferente. Se eu mudei muito. Por todos esses anos, trabalhei, conheci pessoas, me apaixonei, me arrependi. O meu trabalho me permitia mudar de países e eu não gostava de escolher nenhum destino. Em todos esses anos, havia sempre um momento de pausa do trabalho. Uma espécie de pré-aquecimento em que ninguém podia se mover. Um silêncio absoluto, pois corríamos riscos ali. Nesse momento, eu pensava no seu rosto. Exatamente nessa foto que você encontra ao lado dessa carta. Eu não tenho tempo, eu não quero ficar. Eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Get a point, or just leave me alone. It's time to get close. É muito feliz.